Olá pessoal, eu me chamo Caroline, eu atualmente sou estudante de Direito aqui na cidade de Sorocaba, eu sou formada em Comércio Exterior, eu tenho uma filha de 7 anos e eu vou contar pra vocês mais ou menos como que eu me tornei feminista. Essa palavra tão estigmatizada. Tudo começou, primeiro não teve um marco em como eu me tornei feminista, foi uma construção, uma construção de eu me conhecer como pessoa, como mulher, e conhecer as atitudes dos outros, o que levava as pessoas a terem certas atitudes. Algumas coisas me marcaram, na minha infância, por exemplo, a minha mãe, que ficou casada com meu pai durante 17 anos, eles tinham um casamento totalmente violento, ela era machucada, ele era totalmente louco, pirado das ideias, e eu penso, o que leva uma mulher a ficar passeando por esse tipo de coisa? Minha mãe teve que abandonar a escola cedo, isso porque ela não pôde entrar na escola no período correto, na idade correta. Não sei se por ser mulher, ela tinha que esperar a irmã dela mais nova completar a idade correta pra elas entrarem juntas na escola. E devido a isso e etc, ela acabou largando a escola na quinta série, só depois de adulta que ela foi concluir o ensino superior e tudo mais. Quero que vocês pensem a respeito. A mulher, ela tá estigmatizada a permanecer no casamento, mesmo sofrendo todos os tipos de abusos. Eu tive minha filha com 19 anos, e a primeira frase que meu avô disse quando descobriu que eu tava grávida era vai casar quando, e eu não casei, porém fui morar junto e sofri vários tipos de abusos e etc. Por isso que eu acho que o feminismo, ele é uma construção. E também acho que o principal pra uma mulher ser feminista é a autoestima. A mulher tenta a autoestima pra fazer suas escolhas, pra se sentir bem consigo mesma, pra não pensar no que o outro vai pensar a respeito antes de tomar qualquer decisão em sua vida. E, diante disso, eu não acho que todas as mulheres sejam feministas. Até porque é difícil uma mulher ser feminista, querer achar que ela é alguma coisa, ter autoestima, quando a gente tem que vestir um certo número de roupa, a gente tem que se vestir de certa maneira, tem que se comportar como mulher, tem que ser recatada, tem que se comportar de certa forma, estabelecida previamente, desde quando a gente é criança, a gente é criada pra ser dessa forma. E nem todas as mulheres são feministas, mas eu acho que todas deveriam ser feministas. É isso.